Música Olhando bem este Evangelho de hoje, e sobretudo a figura deste homem que vivia entre aqueles túmulos, naquela situação tão deprimente, situação de escravidão, situação de entrega total a tantos vícios e males que a vida vai nos impondo, assim nós compreendemos bem essa libertação que Jesus vem trazer a tantas pessoas, quantas são as prisões que vamos nos enfiando e que de alguma forma vai nos tirando a paz, nos tirando a alegria, nos tirando a liberdade, por isso que é tão bonito quando a gente se depara com Cristo e deixa a nossa vida ser transformada por Ele, Ele não nos quer vivendo em túmulos, em cemitérios, ali não é um lugar de pessoas que nasceram para viver, de pessoas que nasceram para buscar o bem, e é nessa expectativa ou nessa perspectiva que nós podemos compreender muito bem o que o Evangelho de hoje quer nos ensinar. Boa semana, um ótimo início de um novo mês, Deus abençoe você! Boa semana, um ótimo início de um novo mês, Deus abençoe você!